O que é o display defeituoso? Esse primeiro aqui, vocês observam que metade do display está comprometido, então não tem jeito, você tem que substituir, metade do display está funcionando bem, a metade do lado direito da tela, e o lado esquerdo da tela, o display está com defeito. Esse defeito pode ser nos flat cables, que fazem parte aqui da tela, não tem como você substituir, porque eles são ligados na tela de um jeito que você não consegue trocar, ou defeito naqueles CIs, LDIs, que são aqueles drivers das linhas e das colunas, mas de toda forma não tem jeito, tem que trocar o display. O segundo é esse daqui, da mesma forma, o lado esquerdo da tela está totalmente comprometido, o lado direito está funcionando bem, o lado esquerdo comprometido, nesse caso a substituição do display. Normalmente, nessas TVs de tela maior, a placa TECOM costuma ter dois flat cables ligados no display, um ligado do lado direito, ou do lado esquerdo aqui, o outro ligado do lado direito. Se você inverter os dois flat cables, trocar a posição de um com o outro, você vai ver que nesse caso o defeito não vai mudar de lado, vai continuar do mesmo lado, indicando que a tela realmente está defeituosa. Claro que se o defeito mudasse de lado, seria a placa TECOM, mas nesse caso aqui, é a tela mesmo defeituosa. Olha aqui, um pedaço da tela, comprometida, normalmente flat cable rachado, ou estragado, mas como não dá para você substituir, ou CILDI danificado também, nesse caso não tem como substituir. Aqui o próximo, tela totalmente comprometida, está vendo? Totalmente danificada, fica essas linhas aqui. Normalmente quando aparece essas linhas e cores e tamanhos diferentes, é o display que está defeituoso. Aqui um display totalmente quebrado, está vendo? Esse display aqui levou pancada e quebrou, nessa região aqui. Esse daqui, o cristal líquido está completamente danificado, ou seja, as moléculas de cristal líquido da tela, o material cristal líquido se danificou. Isso acontece, é um efeito meio raro, mas é um defeito no próprio cristal líquido. Não no display, no vidro em si, no cristal líquido, fica no meio do display. Aqui, outro sintoma de tela ruim, também, está vendo? Aqui, tela danificada, como eu falei, quando aparecem essas linhas, esses riscos de tamanhos, diâmetros e cores diferentes, a tela com defeito. E aqui, uma risca, uma linha preta no meio, nesse caso, causada por uma falha no CI LDI, que é aquele CI que fica no flat cable do display. Não tem como substituir o CI, tem que substituir a tela inteira. Aqui, a tela quebrada aqui no meio, e aqui no canto, está vendo? Tela quebrada aqui e aqui. Então, esses foram os defeitos principais que você vai pegar num display LCD. Nesse caso, para você reparar esses consertos aí, é só substituindo a tela. Lembrando que a tela de cristal líquido desses televisores, tanto os televisores convencionais, quanto os televisores LEDs, são extremamente delicadas. Qualquer pancada, você estraga uma tela dessas. Inclusive, você tem que ter o máximo de cuidado no manuseio dessas TVs, não deixá-la bater em nada. Bateu em alguma superfície dura, corre um grande risco de quebrar a tela. E aí, no caso, você tem que repor a tela. E essas telas de televisores LCD e LED, normalmente são caras. São componentes caros. Não é como o tubo de imagem das TVs convencionais. Embora seja um componente caro também naquelas TVs, mas não são tão caros como são os displays LCDs atualmente. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal.